Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Boa tarde Sejam bem-vindos ao Santuário Os dois discípulos de Emmaus voltam tristes para seu povado Pois ainda não tinham compreendido toda a revelação de Cristo Jesus caminha com eles e espera o momento certo para revelar-se como o ressuscitado Também ponemos as intenções dos falecimentos de Amália Nora de Souza Amaral E Oswaldo Luiz de Souza Amaral Iniciamos cantando Número 5 do folheto Na sua dor os homens encontraram Uma pura semente de alegria O segredo da vida e da esperança Ressuscitou Ressuscitou O Senhor Os que choravam cessarão o pranto, brilhará novos sol nos corações. Pode o homem cantar o seu triunfo, ressuscitou o Senhor. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, Romeiros e Romeiras de Nossa Senhora, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração, à nossa Eucaristia, nesta quarta-feira, que nós estamos celebrando ainda a oitava da Páscoa, a alegria da ressurreição de Jesus. Nesta Eucaristia, nós queremos rezar por você, pela sua família, as pessoas que recomendaram as nossas orações. Vamos rezar também pelos aniversariantes do dia de hoje, rezar pelos nossos enfermos, doentes, as pessoas que já partiram, os falecidos da sua família. Vamos colocar todos no coração de Deus e de Nossa Senhora. E nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para que possamos celebrar bem a Eucaristia, vamos pedir perdão dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores. Temos as nossas falhas, as nossas misérias. A gente quer acertar, fazer sempre o bem. Mas quando a gente menos percebe, já está errando. Nós somos assim. Mas podemos e devemos, no início de cada missa, reconhecer os pecados. E com muita confiança, peçamos o perdão de Deus. Sem gol, nossa paz, vem de piedade. Cristo, nossa paz, vem de piedade. Cristo, vem de piedade. Senhor, nossa paz, vem de piedade. Deus, Senhor, tem de piedade. Senhor, tem de piedade. Deus, todo poderoso, cheio de bondade, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus nos altos céus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito divino De Deus Pai do esplendor Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Oremos Ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor Concedei-nos em vossa bondade Que pelas festas que celebramos na terra Mereçamos chegar às alegrias eternas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus E convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Fiquemos sentados Liturgia da Palavra Reconheçamos o Senhor em sua palavra entre nós e no pão partido e repartido em cada Eucaristia Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias Pedro e João subiram ao templo Para a oração das três horas da tarde Então trouxeram um homem Cocho de nascença Que costumavam colocar todos os dias Na porta do templo Chamada Formosa Afim de que pedisse esmola aos que entravam Quando viu Pedro e João entrando no templo O homem pediu uma esmola Os dois olharam bem para ele E Pedro disse Olha para nós O homem fitou neles o olhar Esperando receber alguma coisa Pedro então lhe disse Não tenho ouro nem prata Mas o que eu tenho eu te dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Levanta-te e anda E pegando-lhe a mão direita Pedro levantou Na mesma hora Os pés e os tornozelos do homem Ficaram firmes Então ele deu um pulo Ficou de pé E começou a andar E entrou no templo junto com Pedro e João Andando, pulando e louvando a Deus O povo todo viu o homem Andando e louvando a Deus E reconheceram Que era ele O mesmo que pedia esmolas Sentado na porta formosa do templo E ficaram admirados E espantados Com o que havia acontecido com ele Palavra do Senhor Graças a Deus Exulte o coração Dos que buscam o Senhor Exulte o coração Dos que buscam o Senhor Daí graças ao Senhor Gritai o seu nome Anunciai entre as nações Seus grandes feitos Cantai Entoai salmos para ele Publicai todas as suas maravilhas Exulte o coração Os que buscam o Senhor Glóriai-vos em seu nome que é santo Exulte o coração que busca Deus Procurai o Senhor Deus e seu poder Buscai constantemente a sua face Exulte o coração Dos que buscam o Senhor Descendentes de Abraão Seu servidor E filho de Jacó Seu escolhido Ele mesmo O Senhor É nosso Deus Vigoram suas leis Em toda a terra Exulte o coração Dos que buscam o Senhor Ele sempre se recorda da aliança Promulgada em incontáveis gerações Da aliança que ele fez com Abraão E do seu santo juramento a Isaac Exulte o coração Exulte o coração Dos que buscam o Senhor Exulte o coração Exulte o coração Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um dizia ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da Salvação Meus queridos irmãos, minhas irmãs, presentes hoje aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida e você que reza conosco também da sua casa através do portal A12. Nós estamos celebrando a oitava da Páscoa. Tivemos, certamente, uma semana muito intensa, muito bonita, a Semana Santa, onde nós acompanhamos Jesus naqueles momentos mais significativos da vida dele. A sua condenação, a sua paixão e a sua morte de cruz. Mas, Jesus não ficou parado na morte. Ele não ficou parado no túmulo. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. O Pai o ressuscita. E Ele está vivo, presente no meio de nós. Nós vimos ontem que Maria Madalena foi no túmulo e quando chegou no túmulo, viu que estava vazio e encontrou um anjo. Depois encontrou um jardineiro. Ela pensava que era um jardineiro. e ela perguntou para aquele jardineiro, onde que você colocou o corpo de Jesus? E ela não sabia que era Jesus. E Jesus, então, vai chamá-la pelo nome. E quando Jesus falou, Maria, ela reconheceu. É Jesus. Então, são essas experiências que nós vamos tendo depois aí da ressurreição de Jesus. testemunho de pessoas que tiveram o seu encontro com Jesus ressuscitado. Não mais no túmulo, mas um Jesus que está vivo no meio deles. hoje nós ouvimos uma passagem tão linda do Evangelho, os discípulos de Emmaus. Dois discípulos que estavam com Jesus, que acompanhavam Jesus, gostavam de Jesus, acreditavam em Jesus. E agora, depois da morte de Jesus, seu sepultamento, eles voltam para casa tristes, abatidos, frustrados, decepcionados. Aquele que nós colocamos tanta confiança, está morto. Três dias. E voltavam para casa tristes conversando. E alguém se coloca no meio deles e caminha com eles. E este é alguém que é o próprio Jesus. E eles não sabiam não reconheceram Jesus. E Jesus pergunta, o que vocês estão conversando pelo caminho? Por que vocês estão tão tristes, tão chateados? E eles responderam, você é o único que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Aquele Jesus que nós esperávamos tanto dele, foi condenado à morte, morreu e agora está sepultado. Nós achávamos que ele ia restaurar Israel, ia ser um rei poderoso, mas que frustração. morreu, está no sepulcro. E Jesus começa a recordar a escritura com eles. Jesus vai dizer, como que vocês são lentos para entender a escritura? E começou de Moisés falando e foi mostrando tudo aquilo que iria acontecer com Jesus, mas que ele iria ressuscitar. Então, Jesus retomando a escritura, a palavra de Deus, foi aquecendo o coração deles. E quando chegaram no povoado, Jesus fez com que iria caminhar mais ainda, mas eles gostaram tanto daquela companhia daquele homem e que convidaram. A sua companhia foi tão boa e agora já é noite, já é tarde. Fica conosco, fica conosco. E Jesus aceitou o convite. E na mesa, no partir do pão, eles reconheceram. É ele, é Jesus. E Jesus desapareceu diante deles. E um disse para o outro, você percebia que o nosso coração ardia, esquentava quando ele falava das escrituras? aquecia o nosso coração quando ele falava das escrituras para nós. Mas foi na Eucaristia, no partir do pão, que os olhos se abriram e eles reconheceram que aquele que havia caminhado com eles era Jesus. meu irmão, minha irmã, nós corremos um perigo muito grande. A gente vai na missa, a gente fica preocupado só com a Eucaristia. A gente quer comungar. A palavra de Deus, se tiver, se não tiver, não faz falta não. é mais ou menos assim que nós somos. A gente vem para a missa querendo a Eucaristia. Devemos comungar, podemos comungar, todo mundo precisa comungar. A palavra de Deus, a gente não liga muito, não. Prova disso, que a gente nem lembra do que foi lido, você sai da igreja, chega na sua casa, se alguém perguntar para você, o que foi lido lá na igreja hoje? Qual foi o evangelho de hoje? A gente não sabe. Estou mentindo ou não? Eu muitas vezes tenho vontade de perguntar até para quem faz a leitura, o que você leu aí? O que você leu? Então, gente, nós não valorizamos a palavra de Deus e precisaríamos valorizar muito mais, porque ela aquece o coração, como aqueceu o coração daqueles dois discípulos. o nosso coração ardia quando ele falava para nós da Eucaristia. Por isso, meu irmão, minha irmã, a gente precisa estar mais atento à palavra de Deus. Você quando vem para a missa, lá na sua comunidade, aqui em Aparecida, você tem que estar com a antena ligada. O que que Deus vai falar hoje para mim através da liturgia da palavra? E a gente precisa pegar uma palavra, um versículo ou o sentido da leitura para aquecer o nosso coração. Se não o nosso coração, a gente vem na missa, sai da missa, o coração nosso é gelado, é como pedra. Frio. A palavra de Deus entra para um ouvido e sai pelo outro. E na missa nós somos assim, nós temos ouvido furado, a palavra de Deus entra por aqui e sai por aqui. E a palavra de Deus tem que entrar nos ouvidos, cair no coração, aquecer o nosso coração, para abrir os nossos olhos, para que as nossas ações também sejam ações de Jesus. Então, o evangelho de hoje chama nossa atenção para aquilo que nós não valorizamos muito na missa, que é a palavra de Deus. Durante a semana nós temos duas leituras. No domingo nós temos três leituras. uma do antigo novo testamento e o evangelho. E neste tempo da Páscoa, a primeira leitura, sempre os atos dos apóstolos. Pedro e João foram para o templo e chegando no templo havia um homem coxo aleijado, estava lá pedindo esmola a vida inteira. E quando eles viram chegar aqueles dois, aquele homem pediu, me dê uma esmola, me ajude por favor, estou necessitado, estou precisando, sou aleijado, sou coxo. Pedro olhou para ele e disse, olha para nós, nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, olha a fé de Pedro, diante daquele homem caído no chão, pedindo esmola, Pedro falou, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, a fé em Jesus ressuscitado, Pedro vai dizer para ele, em nome de Jesus, eu te ordeno, levanta-te e anda, imediatamente ele ficou curado, olha o testemunho bonito de Pedro, aquele mesmo Pedro que negou Jesus, mas chorou, se arrependeu e agora tem certeza de Jesus vivo, presente, continuando a sua missão através deles, tudo aquilo que Jesus fez, curou tantos enfermos e agora Jesus dá esse poder também para os seus, e Pedro ouro e prata eu não tenho para dar, não tenho esmola para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Pedro repetindo e agindo a maneira de Jesus a força do ressuscitado também em Pedro e essa força também passa para nós viu nós temos essa força do ressuscitado de curar tanta gente jogada pela estrada pela rua quem sabe até dentro da nossa família quanta gente que não caminha para Deus que não busca Deus e que você pode dizer eu não tenho ouro nem prata mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus seja uma pessoa melhor levanta-te crie coragem aceita Jesus na sua vida você não merece viver assim mas para isso meu irmão minha irmã nós precisamos ter um carinho muito grande na palavra de Deus ouvir cair no coração aquecer o nosso coração para abrir os nossos olhos na eucaristia para a gente comungar receber Jesus e viver do jeito que ele viveu curando indo ao encontro daquelas pessoas necessitadas e fazendo alguma coisa de bom por elas a palavra de Deus nos dá essa força e essa coragem então eu gostaria que a partir de hoje você tivesse mais atenção quando você vem na missa para você ouvir bem a palavra de Deus e guardar esta palavra de Deus no seu coração e deixar a palavra de Deus transformar a sua vida para que você saia da missa uma pessoa melhor e comungando recebendo Jesus possa abrir os seus olhos e eles voltaram imediatamente para Jerusalém para contar para os apóstolos Jesus caminhou conosco ele está vivo você vindo aqui em Aparecida você não mora aqui você volta para sua casa volte como os discípulos de Emmaus anunciando para os outros que o seu coração foi aquecido com a palavra de Deus que os seus olhos se abriram com a Eucaristia e que você se torna agora missionário e missionária de Jesus não tendo ouro nem prata para oferecer mas o que você tem você oferece Jesus para os outros é isso que Nossa Senhora quer para nós é isso que Nossa Senhora quer para você ofereça e seja a presença de Jesus para os outros que Nossa Senhora nos ajude caminhe conosco pelas estradas da nossa vida amém vamos agora com muita confiança apresentar a Deus os nossos pedidos as nossas preces e depois de cada pedido nós vamos rezar Senhor Deus da luz iluminai-nos Senhor Deus da luz iluminai-nos derramai-nos derramai sobre nós vossa misericórdia e fazei-nos sempre fiéis a verdade de vosso filho rezemos Senhor Deus da luz iluminai-nos tocai com vosso amor no coração de todos os que buscam com sinceridade para que encontrem vosso filho ressuscitado e se alegrem nele rezemos Senhor Deus da luz iluminai-nos um instante de silêncio faça o seu pedido a sua prece o que você gostaria de pedir para Deus neste momento Senhor Deus obrigado pela vossa paciência e pelo vosso amor que já nos demonstrastes com todo vigor por meio de vosso filho ressuscitado e Senhor nosso amém liturgia eucarística partilhar e agradecer nós agora vamos partilhar o pão e o vinho depositando sobre o altar e você aqui na casa de Nossa Senhora Aparecida é também convidado a este gesto de oferta a este gesto de partilha depositando a sua oferta num desses cofres ao longo dos corredores cantamos número 17 do folheto bendito sejas ó rei da glória ressuscitado Senhor Senhor da igreja aqui trazemos as nossas ofertas vê com bons olhos nossas humildes ofertas tudo o que temos seja pra ti ó Senhor ó Senhor rezemos meus irmãos e irmãs para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para nosso bem e de toda a sua santa igreja aceitai Senhor o sacrifício da redenção da humanidade e concedei benigno a salvação da alma e do corpo por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo mas com maior júbilo louvarmos neste dia porque Cristo nossa Páscoa foi imolado É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo morrendo destruiu a morte e ressurgindo restaurou a vida por isso transbordando de alegria pascal exulta a criação por toda a terra também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino a vossa glória cantando a uma sovora santos 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 senhor deus do universo o céu e a terra proclamam a vossa glória osana 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 nas alturas osana 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 nas alturas osana 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 nas alturas na verdade ó Pai vós sois santo fonte de toda santidade santificai pois estes dons derramando sobre eles o vosso espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso senhor jesus cristo enviai o vosso espírito santo estando para ser entregue abraçando livremente a paixão jesus tomou o pão pronunciou a benção de ação de graças partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo no fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente o entregou a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória de mim mistério da fé para a salvação do mundo salvador do mundo salvai-nos vos que nos libertasteis pela cruz e ressurreição celebrando pois o memorial da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ó pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir aceitai ó senhor a nossa oferta suplicantes vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo o Espírito nos una num só corpo lembrai-vos ó pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada neste dia da ressurreição de Cristo Senhor dentre os mortos que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco o nosso Bispo Orlando os bispos do mundo inteiro os presbíteros os diáconos e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó pai da vossa igreja lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face concedei-lhes ó Senhor a luz eterna enfim nós os pedimos tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus São José seu Esposo os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos amém 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 a-a-a-a-mê amém 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 Com amor e confiança, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós do vosso reino. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. O convite que os discípulos de Emmaus fizeram a Jesus, nós também precisamos fazer, cada dia, cada momento. Fica conosco, Senhor. E Ele fica conosco, na Sua Palavra, aquecendo o nosso coração. E na Eucaristia, Ele abre os nossos olhos para a missão. E é por isso que nós somos felizes. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas disseis uma palavra e sereis sal. Corpo e o sangue de Cristo, nos guardem para a vida eterna. Amém. Momento da comunhão. Você aqui na casa da mãe, que vai comulgar, é só se aproximar dos ministros ao longo dos corredores centrais do santuário. Enquanto recebemos Jesus, cantamos. Número 24 do folheto. Cristo ressuscitou e nós com Ele, Aleluia, Aleluia. Bendito seja o Pai de Jesus, que nos cobriu de bênçãos celestes. Cristo ressuscitou e nós com Ele, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele, Aleluia, Aleluia. Nós nos louvamos e bendizemos, Nós nos louvamos e bendizemos, Porque a luz de Jesus dissipou E nós com Ele, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele, Aleluia, Aleluia. Nós nos louvamos e bendizemos, Porque em nós derramastes o Espírito Santo. Cristo ressuscitou e nós com Ele, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele, Aleluia, Aleluia. Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Jesus, manso e humilde de coração, Passei o nosso coração semelhante a vós. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Oremos. Purificados de toda antiga culpa, nós os pedimos, Senhor, Que a Sagrada Comunhão no Sacramento do vosso Filho Nos transforme em nova criatura. Amém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com Vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha, Padroeira do nosso Brasil, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você, sobre a sua família, a benção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, e deem paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. O nosso viva, Nossa querida Mãe Aparecida, todo o nosso carinho e nossa expressão de gratidão. Viva, Senhora Aparecida. Viva, Viva, Viva Jesus Cristo. Viva, Viva, Viva os Romeiros e Romeiras. Viva. Depois do canto final, a benção dos objetos. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia, Aleluia, Aleluia Porque aquele que trouxesse...